Shabbat Shalom. Hoje nós vamos tratar da paraxá Aharei, que está em Vaicrá Levítico 16.1 a 18.30. E o nome desta paraxá se extrai de Vaicrá Levítico 16.1, cujo texto assim dispõe. Vaidabir Yehue El Moshe Aharei Mot Shenei Benei Aharon Bekor Vatan Lifnei Yawet Vayamuto. Tradução, E falou o Eterno a Moshe depois da morte dos dois filhos de Aharon, que se aproximaram do Eterno e morreram. Então, este texto do capítulo 16.1, ele fala que o Eterno falou a Moshe depois da morte. E depois da morte significa Aharei Mot. Então, a paraxá Aharei, Aharei é uma palavra hebraica que significa depois. E a paraxá tem este nome, pois ela se inicia falando de episódios que ocorreram depois, Aharei, da morte de Nadav e Avihu. Em português, eles são conhecidos como Nadav e Avihu. E a morte de Nadav e Avihu, ela é descrita em Vaicrá Levítico capítulo 10, que diz que os dois irmãos, que eram Conin, sacerdote, eles ofereceram fogo estranho ao Eterno e por isto eles foram fulminados por Elohim. E segundo o Rashi, o Midrash e o Rab Ismael, eles entraram no Mishkan embriagados por vinho. E por isto o Eterno os matou. Então, nós já estudamos este episódio, não é? Nadav e Avihu, eles eram filhos de Arão e eles ofereceram fogo estranho ao Eterno. Este Zará, fogo estranho, e o Eterno os matou. E os comentaristas do nosso povo explicam que eles entraram embriagados, ou seja, eles não tiveram respeito, não tiveram reverência pelo Eterno e por isso o Eterno os matou. E disto nós extraímos uma lição para nós refletirmos, que é a seguinte. Existem pessoas que estão muito próximas do Eterno, como Nadav e Avihu. E mesmo essas pessoas estando próximas do Eterno, ainda que essas pessoas tenham intimidade com Elohim, muitas delas terminam se perdendo, terminam caindo em apostasia. Nadav e Avihu, eles eram homens tementes ao Eterno, no princípio. Eles eram homens zelosos pela Torá. Eles desempenhavam com eficiência a função sacerdotal. Eles viram inúmeros milagres do Eterno, porém, um dia eles foram irreverentes. Um dia eles se embriagaram e foram ao Eterno de qualquer maneira. E daí eles foram fulminados. Vamos refletir sobre isso. Homens extremamente zelosos podem cair de uma maneira feia. Podem terminar perdendo tudo de uma hora para outra. E eu tenho, eu particularmente conheço pessoas que tinham muita intimidade com o Eterno, que viviam segundo as mitzvotos, os mandamentos, que cumpriam a Torá. Eram pessoas extremamente zelosas, porém, terminaram caindo. E nunca mais se levantaram estas pessoas. As escrituras dizem, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E por sua vez, o texto de Ivrim, Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6, o texto dispõe. Vou ler. Com relação às pessoas que foram, uma vez, iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes da Rua Hakodes, experimentaram a bondade da palavra de Elohim e os poderes do mundo vindouro, é impossível renová-las para que abandonem o pecado, enquanto, para si mesmas, continuam a executar o filho de Elohim na estaca, desonrando-o publicamente. Este texto, eu terminei pulando, né? Desculpem, na hora de ler eu pulei uma palavra. Este texto, ele diz que Aí o texto, eu pulei essa palavra, mas o texto diz que essas pessoas caíram, elas caíram, e por isso é impossível renová-las para que abandonem o pecado. Ou seja, Ivrim, em Hebreus, está dizendo que quem cometeu um pecado muito severo, esta pessoa não consegue mais se levantar. Não sou eu que estou dizendo. A Escritura, ela mesma fala que é impossível renovar estas pessoas para que elas abandonem o pecado. E, vejam, há uma diferença entre quem comete um pecado de menor gravidade, um erro. Às vezes você, sem querer, se estressa com alguém e termina falando demais. Às vezes, você termina cometendo um pecado involuntário. Ou seja, são situações de menor gravidade. Mas há pessoas que cometem pecados que são para a morte. Há pessoas que fazem coisas terríveis. E, em Ivrim, em Hebreus, está dizendo que é impossível renovar estas pessoas para que elas abandonem o pecado. Então, se nós estamos de pé, nós devemos orar e vigiar. Porque aqueles que caem com pecados terríveis, diz Hebreus, que estas pessoas não se levantam mais. Capítulo 16. O capítulo 16 versa sobre a atividade sacerdotal em Yom Kippur. O texto começa dizendo que o Coen Hagadol, o sumo sacerdote, ele não poderia entrar no Kodes HaKodashin, no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, Aron Habrit. Ou seja, o Coen Hagadol, o sumo sacerdote, ele estava proibido de entrar no Santo dos Santos, Kodes HaKodashin. E caso ele entrasse, ele iria morrer. É o 16.2. Ele seria exterminado pelo Eterno. Repito, o Coen Hagadol, o sumo sacerdote, ele não poderia entrar no Santo dos Santos, Kodes HaKodashin. Somente em um único dia no ano, do ano inteiro, somente um único dia, havia a autorização para o Coen Hagadol, para o sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos. E era o dia de Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, o Eterno autorizava a entrada no Kodes HaKodashin, Santo dos Santos. Isto você pode ler no capítulo 16, versos 32 a 34. Então, no dia de Yom Kippur, aí sim, o Coen Hagadol, o sumo sacerdote, adentrava. E nós sabemos que Yom Kippur é um dia de humilhação na presença do Eterno, em que todos nós pedimos perdão pelos pecados cometidos. Capítulo 16, versos 29 a 34. Yom Kippur é um dia de jejum absoluto. Todos nós temos liberdade para jejuar quando queremos. Você pode escolher jejum na segunda, na terça, na quarta. Há uma liberdade da prática do jejum. Não há um dia definido. Porém, existe um dia obrigatório em que há um jejum total. E este dia é o dia de Yom Kippur. E a Torah fala que quem não cumprir esta mitzvah, este mandamento de jejum total em Yom Kippur, será eliminado do povo. Lembrando-se que o jejum em Yom Kippur não é apenas deixar de comer e beber, mas é um dia... Não se refere apenas à abstenção de comidas e bebidas, mas se refere também a uma humilhação na presença do Eterno. Você se arrepende de todos os pecados que você cometeu e você pede perdão ao Eterno. E dizem os sábios do nosso povo, com toda razão, que o Eterno só libera o perdão, obviamente, se houver a verdadeira texuvá, se houver o verdadeiro e legítimo arrependimento. Se a pessoa faz o jejum sem arrependimento, de nada vale o dia de Yom Kippur. E o capítulo 16, ele faz a descrição do procedimento para a expiação em Yom Kippur. O Coen Hagadol, o sumo sacerdote, está escrito que ele pegava dois bodes para fazer a oferta pelo pecado, ratat, e um carneiro para a oferta queimada, que é a olá. Então, o sumo sacerdote, Coen Hagadol, ele pegava dois bodes e os colocava na presença do Eterno. E ele lançava sortes, ele fazia um sorteio. E diz a Torá que um bode seria para o Eterno, e o outro bode seria para Azazel. Algumas bíblias em português omitem o nome Azazel, mas se você ler em hebraico, está escrito expressamente que um bode seria para o Eterno e o outro seria para Azazel. Guarde este nome, Azazel, que daqui a pouco eu vou falar sobre quem ele é. E isto é muito importante para você compreender algumas coisas. Então, eu vou ficar falando em Azazel sem explicar, mas daqui a pouco eu vou falar o que é este nome. Então, um bode era para o Eterno, o outro para Azazel. E o bode sorteado para o Eterno, ele era oferecido como oferta pelo pecado. Ele era sacrificado. E o outro bode, que seria para Azazel, ele era usado vivo para fazer expiação. Porque diz a Torá que o bode do Eterno, ele era sacrificado. O bode de Azazel, ele era enviado ao deserto para fazer expiação. E a Torá fala que ele era enviado ao deserto para Azazel. Só que antes de adotar este procedimento em relação aos bodes, o Coen Hagadol, o sumo sacerdote, ele tinha que fazer uma oferta pelo pecado por si e pelo pecado de sua casa. Então, antes do episódio dos bodes, ele entrava no Santo dos Santos e fazia a expersão de sangue no lugar. Inclusive, ele tinha que aspergir sete vezes o sangue na cobertura, na tampa da Arca da Aliança, Aron Habrit. Nós vemos que toda hora a Torá fala no número sete. Eu já expliquei isso várias vezes. O número sete, ele representa um ciclo completo. E essa expersão sete vezes do sangue na tampa da Arca, na cobertura, é para completar esse ciclo de capará, de expiação. Então, o Coen Hagadol, o sumo sacerdote, fazia expiação por si e por sua casa. E depois disso, ele matava o bode consagrado ao Eterno, que era destinado a fazer oferta pelo pecado do povo de Israel. Então, o bode do Eterno, ele era morto, e o sacrifício dele era para expiar, para fazer a capará pelo pecado do povo. E o Coen Hagadol, ele levava o sangue do bode e fazia a expersão do sangue no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. E também, sete vezes, ele fazia a expersão do sangue na Arca da Aliança. E depois disso, ele pegava o bode vivo, aquele bode que é de Azazel, ele colocava as mãos sobre o bode e ele confessava sobre o bode as transgressões e os pecados do povo de Israel. E isso simbolizando, obviamente, a transferência, colocar a mão na cabeça do animal e confessar pecados, simbolicamente, significa transferir os pecados do povo de Israel para aquele bode. E na sequência, o bode era enviado ao deserto para levar todas as transgressões para um lugar isolado. Este bode vivo, o bode de Azazel. E aí vem a pergunta que não quer se calar. quem é Azazel? A Torá fala em Azazel, mas ela não explica quem é Azazel, partindo da premissa que este nome era conhecido amplamente pelos israelitas. É interessante, a Torá, o texto, fala em Azazel, mas não diz quem ele é. Por quê? Porque os israelitas já conheciam este conceito. Ora, e o que é Azazel? De acordo com o livro de Hanor, o livro de Enoch, e de acordo com o Zohar, e só uma observação, o livro de Hanor, o livro de Enoch, ele era um livro amplamente usado pelos netzarim, pelos nazarenos. Então, tanto o livro de Enoch quanto o Zohar explicam que Azazel é um dos anjos caídos. Ele é um dos demônios, aqueles anjos caídos. Então, ele é um dos anjos caídos que cobiçaram e tiveram relações sexuais com mulheres. E isso está lá em Bereshita, em Gênesis, capítulo 6, que fala que os filhos de Elohim tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. E tanto o Zohar quanto o livro de Hanor explicam que esses filhos de Elohim, que tiveram relações com as filhas dos homens, eles eram anjos caídos. E Azazel era um destes anjos. E destas relações sexuais nasceram os Nefilim. Nefilim, em hebraico, significa os caídos. Então, estes anjos, vocês sabem, é que os anjos podem se materializar. A Tora fala sobre isso, em Sedome, em Sodoma e Gomorra, aconteceu isso. Os anjos podem se materializar, esses anjos caídos, esses demônios, tiveram relações sexuais com as mulheres e deles nasceram os Nefilim. E prossegue o livro de Hanor, Enoch, afirmando que Azazel, este demônio, ele ensinou aos homens a arte de trabalhar com ferros, fazer espadas, escudos bronze e grandes monumentos. Ou seja, este demônio, Azazel, ele ensinou tecnologia avançadíssima para aquela época. Só um parêntese que eu quero fazer. Até hoje, ninguém descobriu como foram feitas as pirâmides no Egito. Até hoje, ninguém descobriu como foram construídos os monumentos em Stonehenge, na Inglaterra. Não há tecnologia hoje, isso eu já vi um documentário, para transportar as pedras de Stonehenge. Hoje em dia, ninguém consegue transportar aquelas pedras que dirá há milhares de anos atrás. Ninguém sabe explicar como foram feitas as pirâmides do Egito, porque elas têm um alinhamento astronômico e matemático perfeito. Como que os egípcios conseguiram fazer aquilo? Ora, de acordo com o livro de Hanor e com o Zohar, também, estes demônios, eles ensinaram essa tecnologia aos homens. e eles ensinaram também impiedade, iniquidade, e eles difundiram práticas idólatras. Por isso que, você sabe que as pirâmides do Egito eram usadas para idolatria. Stonehenge na Inglaterra também. Outro, aqui na América, as pirâmides dos maias, dos incas e dos aztecas, também eram templos pagãos. E não sei se você sabe que, tanto as pirâmides do Egito, quanto os monumentos de Tom Hanks na Inglaterra, quanto as pirâmides dos maias, incas e aztecas aqui na América, todos esses monumentos, eles eram usados para sacrifícios pagãos e todos eles possuem as mesmas coordenadas astronômicas. Como que os índios na América, os egípcios, as pessoas em Stonehenge, como que eles poderiam, se não havia internet, eles poderiam usar os mesmos dados astronômicos? A resposta, a meu ver, é o demônio Azazel é o mesmo e esses demônios, não só ele, mas vários, ensinaram as mesmas práticas. E daí, a Terra, ela se contaminou de impiedade, uma impiedade muito grande, esses demônios, eles difundiram uma idolatria terrível sobre a face da Terra, na face da Terra. E daí, o livro de Hanor, de Enoch, ele diz que o anjo Rafael, Rafael em português é o Rafael, não é? mas o anjo Rafael, ele reclamou, ele chegou no trono do Eterno e ele chegou e disse, olha, Eterno, Azazel, ele está difundindo coisas malignas na face da Terra. Então, o Rafael, ele comunicou isso ao Eterno, ele se queixou e daí, o Eterno, ele, o Eterno autorizou que o anjo Rafael, ele prendesse e amarrasse Azazel e o lançasse em um lugar de trevas no deserto. Um deserto espiritual ou um deserto físico, não dá pra saber. Vejam só, no livro de Hanor, diz que esse demônio, ele foi amarrado. Ele foi amarrado. E daí que vem a expressão que está amarrado, eu já tive uma empregada evangélica, eu estou rindo que tudo ela dizia, está amarrado o demônio, está amarrado o demônio. Os evangélicos não sabem de onde surgiu essa expressão está amarrado, mas é porque esse demônio Azazel, ele foi amarrado mesmo e ele foi lançado em um lugar de trevas. Então, essa expressão de falar pro demônio está amarrado, está amarrado, ela tem fundamento no livro de Hanor, de Enoque. Então, vejam, Azazel, esse demônio, ele foi lançado em trevas no meio do deserto. E se você ler a Torá, a Torá diz que o bode, veja, o demônio Azazel foi lançado no deserto. E a Torá diz que o bode de Azazel, ele seria enviado para onde? Ele seria enviado também para o deserto. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto, que existe um significado do ritual dos bodes, ritual este descrito na Torá, e este significado é tanto no nível literal quanto no nível profético. E eu vou explicar o ritual dos bodes na Torá, tanto no sentido literal quanto no sentido profético. Sentido literal, que é o que está escrito na Torá. o bode do eterno, eram dois bodes, havia um sorteio, um bode para o eterno e o outro para Azazel. O bode do eterno, diz a Torá, ele era sacrificado como oferta pelos pecados. E o bode de Azazel ficava vivo, e ele era enviado ao deserto para fazer expiação, levando para longe, para o deserto, a impiedade do povo de Israel. Então, ambos os bodes pela Torá tinham uma função expiatória. O bode do eterno, ele era abatido, sacrificado. O sangue dele era derramado, o sangue dele era aspergido sete vezes no tampo, na tampa da Arca da Aliança. E isto era uma oferta de Zatorá pelos pecados. Mas o bode que ficava vivo, o bode de Azazel, o Coen Hagadol, o sumo sacerdote, ele colocava as mãos na cabeça do bode, ele confessava os pecados do povo de Jael para o bode, transferindo os pecados para ele, e o bode era encaminhado vivo, ele era mandado para o deserto, para Azazel, ou seja, Azazel representa o demônio, representa a raça Satanás. A impiedade ela saía de Israel e a impiedade ia para um lugar distante, qual seja, para o deserto, significando que o eterno queria expulsar o pecado, o eterno queria expulsar toda a impiedade para longe. Por quê? Porque o eterno quer que seu povo seja kadóche, seja santo. Então, o pecado ele é mandado para longe, para um lugar distante, para o deserto. Agora, vejam só, esse caso dos bodes, ele tem também um significado profético e eu vou explicar agora o significado profético dos bodes. Vamos lá. O bode expiatório do eterno, o bode do eterno que era sacrificado, ele representa simbolicamente Yeshua, a Mashiach, em sua primeira vinda. Por quê? Porque o Mashiach, ele foi ofertado pelos pecados do povo e o seu sangue é quem faz a capará a expiação dos pecados. Então, vejam, o bode do eterno, ele era sacrificado e o sangue do bode fazia expiação. Da mesma maneira, Yeshua foi sacrificado e o seu sangue é quem faz a expiação, a capará. Além do mais, o justo Yeshua, ele pagou pelo pecado dos ímpios, tal como o bode inocente, ele pagava pelos pecados do povo de Israel. Então, nós sabemos que tanto bode quanto Yeshua foram usados para expiar pecados. Yeshua é o bode expiatório. Yeshua é um justo, um inocente que ele morre para pagar pelo pecado dos transgressores. E a capará, a expiação, ela exige derramamento de sangue. Isto está em Vaitrá Levítico 17, 11, que diz que o sangue é quem faz a expiação. Então, a Torá diz que a expiação vem pelo sangue. Por sua vez, o Talmud, ele também diz que a expiação depende, requer sangue. Isto está em Zevarim 6a e Yomá 5a, dois tratados do Talmud. E daí, nós sabemos que o sacrifício a capará, a expiação, vem pelo sangue. Agora, eu vou responder o seguinte, os antimissionários, os judeus ortodoxos que negam Yeshua, eles geralmente chegam para mim e falam o seguinte, ora, Sadoc, você está pregando um sacrifício humano. Se Yeshua morreu para pagar pelos pecados do povo, então, você está defendendo o sacrifício humano. E o Eterno, pela Torá, nunca exigiu sacrifícios humanos. Não sei se vocês estão compreendendo. Os judeus ortodoxos, eles querem bater em Yeshua dizendo que, pela Torá, o Eterno nunca pediu sacrifício humano. Se o Eterno nunca pediu sacrifício humano, como que Yeshua pode morrer para pagar pelos pecados do povo? Isso seria um sacrifício humano, dizem os ortodoxos. E eu respondo para eles, não. A morte de Yeshua não tem nada a ver com sacrifício humano, por várias razões. Inicialmente, por quê? Porque Yeshua se entregou voluntariamente. Yeshua não foi preso contra a vontade dele, não. ele diz que, Eterno, Pai, que seja feita não a minha, mas que seja feita a tua vontade. Então, o Mashiach se entregou voluntariamente. E, um, isto tem previsão expressa em Yeshayahu, Isaías 53, que fala do servo sofredor do Eterno, que nós sabemos que Yeshua, Isaías 53, esse é o primeiro argumento. Segundo argumento, o Targum de Yeshayahu, de Isaías, fala expressamente que o servo sofredor de Isaías 53 é o Mashiach, que levará sobre si os pecados do povo de Jael. Então, o Targum, ele afirma com todas as letras que quem é o servo sofredor é o Mashiach. Três, terceiro argumento, tanto Narmanides quanto o Rabino Abarbanel, eles falam que Yeshayahu, Isaías 53, se refere ao sofrimento do Mashiach. Quatro, de acordo com o filho de Alexandria, que foi um filósofo judeu contemporâneo à época de Yeshua, ele explica que vigorava na sua época, que é a época de Yeshua, vigorava no judaísmo o pensamento que a morte de um justo poderia trazer remissão sobre toda a coletividade de Israel. Então, o filho de Alexandria, ele fala que na época dele, que é a época de Yeshua, o judaísmo dizia que um único justo poderia morrer para fazer a remissão sobre todo o povo de Israel. Sexto argumento, a enciclopédia judaica afirma que os antigos judeus diziam que a morte de um servo do eterno teria maior poder expiatório do que a morte de animais no templo. Então, a enciclopédia judaica fala um único servo do eterno a morte desse servo tem um poder de expiar mais pecados do que a morte de todos os animais no templo. Logo, e quem é esse servo do eterno? Nós sabemos que é Yeshua. Então, a enciclopédia judaica diz do servo do eterno, mas não diz quem é este servo. e nós sabemos que esse servo é Yeshua. E o sétimo argumento, os essênios em Qumran, eles também pensavam que o Mashiach seria castigado para expiar os pecados do povo de Israel. Então, vejam, o bode do eterno, que era o bode sacrificado para expiar pecados, ele tipifica, ele aponta profeticamente para a morte de Yeshua, que não é um sacrifício humano a morte de Yeshua, mas é o sacrifício de um tzadik, de um justo em prol da coletividade. E este sacrifício de um justo em prol do povo de Israel, isto não é invenção do cristianismo. Por quê? Porque Filo de Alexandria já falava sobre isso na época de Yeshua, a enciclopédia judaica também defende essa tese e os essênios em Qumran também falaram que o Mashiach iria morrer, ele seria castigado para trazer capará, expiação, pelos pecados do povo de Israel. Então, o bode do eterno, ele aponta para Yeshua profeticamente. E daí, você vai me perguntar, e o bode de Azazel? O que ele representa profeticamente? Lembrem-se que Azazel é um demônio. Qual o significado profético deste bode para o demônio Azazel? Resposta, tal como o demônio Azazel disseminou o pecado no mundo e por isto ele foi amarrado e lançado no deserto, o ritual do bode ele representa o ato de se lançar para longe de Israel os seus pecados, mandando-os para um lugar bem distante, para o deserto, onde está quem? Azazel, a fonte do mal. Então, mandar Azazel para o bode, para o deserto, significa mandar para longe, para a fonte do mal. E mais, que é o demônio Azazel. E mais, o livro de Guiliana, Apocalipse, fala que na volta de Yeshua, Rassatã, Satanás, ele será amarrado por mil anos. Vejam, Azazel, o demônio, foi amarrado. E o livro de Apocalipse diz que Rassatã, Satanás, também será o quê? Amarrado por mil anos, que é o período do reino milenar do Mashiach. E diz Apocalipse, capítulo 20, tudo no capítulo 20, que ao final deste milênio, Rassatã, Satanás, ele será solto, ele criará uma rebelião, e ele vai se rebelar, vai criar uma rebelião contra o Mashiach, e o Mashiach irá derrotá-lo e lançará ele de uma vez por todas no lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 20. Então, vejam, o bode Azazel, ele representa a luz de Apocalipse, capítulo 20, o bode Azazel, ele representa a batalha final do Mashiach contra Rassatã, Satanás. Tal como o bode foi enviado ao deserto amarrado, Rassatã será amarrado também, e depois de mil anos ele será lançado para o lago de fogo de enxofre. Então, esse bode lançado para o deserto, ele aponta, tal como o bode de Azazel, ele foi lançado ao deserto, e o demônio Azazel, ele tinha sido amarrado, Rassatã será amarrado também. Ele ficará amarrado mil anos, depois ele será solto, fará uma rebelião, e o Mashiach vai acabar com ele, com Satan, Satanás, e depois ele vai ser lançado para sempre no lago de fogo Eden-xofre. Vamos agora para o capítulo 17. Capítulo 17, verso 11. A tradução literal do hebraico, para ganhar tempo eu já vou traduzir, diz assim, a vida ou alma, é que a palavra em hebraico nefesh, 17.11, nefesh, pode ser tanto vida quanto alma. Então, vamos lá. A vida ou alma da carne está no sangue, e eu a dei para vocês sobre o altar para fazer expiação por suas vidas, ou por suas almas, porque o sangue é quem faz a expiação pela vida, pela alma. Então, 17.11 de Vaikra diz que o sangue é quem faz a expiação. Logo, somente acapará a expiação pelo sangue. E vejam, os ortodoxos hoje em dia, os judeus ortodoxos, eles entram em contradição. Por quê? Porque eles dizem, porque hoje em dia não existe mais o templo. Então, como se faz a expiação? Dizem os ortodoxos que a expiação é feita pela texuvá, pelo arrependimento. Então, os ortodoxos dizem, não existe mais templo, mas nós podemos fazer texuvá, e a texuvá é quem faz a expiação. Porém, este raciocínio está incorreto. Por quê? Porque até mesmo quando existia o templo e os sacrifícios de animais, o ser humano precisava fazer texuvá e também ter acapará a expiação pelo derramamento de sangue. Então, a texuvá sempre existiu. A Torá diz que a expiação vem pela texuvá e pelo derramamento de sangue. E eu pergunto, como se faz capará hoje, expiação, sem o sangue? Resposta, é impossível. Sem sangue não adianta fazer texuvá. Por quê? Porque, desde a Torá, a capará era feita tanto pela texuvá, o arrependimento, como também pelo sangue. Sem sangue não há expiação. Sem sangue não há remissão. Isto está na Torá, em Vaikrá Levítico 17, 11 e também no Talmud. Zevahim 6a e Yomah 5a. Talmud também fala. Então, nós sabemos que a expiação só vem pelo sangue. E que sangue que faz a expiação? o sangue de Yeshua Hamashir é quem faz a capará dos nossos pecados. Outra coisa interessante, o capítulo 17, versos 10, 11 e 12 e o verso 14, há uma proibição de comer sangue dirigida tanto aos israelitas quanto aos estrangeiros. porque eu vejo muito gentil falando ah, eu sou gentil eu posso comer carne com sangue. Mentira! A Torá fala no Ger. O Ger é o estrangeiro, o peregrino. O estrangeiro ele não pode comer carne com sangue. A Torá proíbe. Não é? Vejam, eu já falei isso e vou repetir. A carne que você compra no supermercado ela é ilícita, ela é ilegal, ela viola a Torá. A carne que você, o frango que você compra no aviário também viola a Torá. Se não houver o selo kasher, a carne é ilegal. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas começam a fazer texuvá e compram carne no supermercado, compram frango no aviário. esta carne é carne sufocada e também ela não passou pela lei de xerritá, a lei do abate. Aí, né, aí eu vi uma pessoa falando, ah, eu pego frango, eu tento tirar o sangue em casa. Meu amigo, o frango do aviário não passou pela lei de xerritá, então é ilegal comer frango. Se você quer comer frango, se você quer comer carne, você vai ter que ir em uma loja judaica e comprar uma carne com selo kasher. E daí, você vai ter a certeza absoluta que ela seguiu todos os procedimentos da Torá. Então, vejam, se você quer fazer uma texuvá mais ou menos, uma texuvá meia boca, se você quer viver em cima do muro, você pode fechar os olhos e comprar a carne no açougue, no aviário, mas eu te digo, esta carne é ilegal. Por isso que eu não... As pessoas falam, ué, você não come churrasco? Respondo, não. Você come frango? Não. É, claro, se eu estiver em Jael, eu posso até comprar uma carnezinha kasher, mas na verdade eu nem sinto falta, eu já estou acostumado, eu nem sinto falta, então eu nem como, mas eu repito, pela Torá você pode comer carne agora, a carne do mercado, do aviário, é uma carne ilícita, ela não é kasher, e não adianta, né? Aí tem uma congregação judaica, misericórdia, que inventou a kasherização da carne, eles compram uma carne que não passou pela lei de Shekhtar, uma carne ilegal, e daí o roxo ele vai e começa a benzer a carne e falar a carne está kasherizada, tal como o padre católico ele começa a benzer os fiéis, o roxo ele vai e começa a benzer a carne, isso não existe, bote isso na tua cabeça, isto não existe, então, vamos prosseguir, o capítulo 18, ele fala 18.3 para você não andar de acordo com os costumes das nações, isso é uma regra que ninguém percebe, mas é muito importante, não andem de acordo com os costumes das nações, o que é isso? Existem vários hábitos que os gentios praticam, mas que não convém que nós israelitas venhamos a seguir, por exemplo, as mulheres gentias, elas andam com roupas sensuais, ora, a Torá, ela não fala expressamente sobre roupa sensual, descrevendo o que é sensual e o que não é, não há um detalhamento sobre isso, porém, é óbvio que uma mulher jailita, ela não usará roupas sensuais, porque isto é um costume das nações, então o eterno quer dizer o seguinte, não imitem os povos pagãos, eu já vi muitas vezes, ah, é moda, está na moda, eu vou usar, não faça isso, não é? Outra coisa, o Natal cristão, o Natal cristão, ele é pagão, por isso que nós não adotamos um costume que veio do paganismo, a Páscoa cristã, ela não tem nada a ver com o Pessar, então, nós não fazemos a Páscoa cristã, porque é um hábito também o que? Pagão, é um costume das nações, os evangélicos fazem a Santa Ceia do Senhor, isto é um hábito pagão, não é? Eu já escrevi um artigo sobre isso, não vou explicar agora, mas eu já escrevi, está no site, nós não fazemos Santa Ceia, porque isso vem do paganismo, ou seja, nós não imitamos os pagãos, carnaval, a Torá não proíbe o carnaval, não está escrito, não vá ao carnaval, mas por que a gente não frequenta carnaval? Isso é óbvio, porque isso é um costume das nações, é um costume maligno, então nós não fazemos isso. Uma coisa interessante, que o capítulo 18, versos 4 e 5, esse texto diz que a Torá traz vida, esse texto Levítico vai criar 18, versos 4 a 5, esse texto diz que a Torá traz vida, e quem cumprir a Torá terá vida por meio dela, quem cumprir a Torá a lei, repito, quem cumprir a lei terá vida, aí eu pergunto, como o cristianismo ousa dizer que a lei foi abolida, a Torá diz que os seus mandamentos trazem vida, vida em abundância, vida plena, trazem bênçãos, e o cristianismo ele inventou a mentira de que a lei foi abolida. E agora nós vamos para o final da paraxá, vejam, o capítulo 18, ele traz uma série de leis acerca de relações sexuais proibidas. Então, o capítulo 18, versos 6 a 26, esse texto fala de relações sexuais que são proibidas. Por exemplo, o pai não pode ter relações sexuais com a filha, a mãe não pode fazer sexo com o filho, irmãos não podem fazer sexo, o irmão com a irmã, aí alguém fala, ah, e o meio irmão? O cara que é meio irmão não pode fazer sexo com a sua meia-irmã, isso é proibido. Avós e netos não podem fazer sexo, sobrinho não pode se deitar com a tia, não pode haver relações sexuais com a nora. Então, vale a pena você ler 18, versos 6 a 26, que há uma lista que eu acabei de falar, resumindo pra você, uma lista de relações sexuais proibidas. Agora, vejam só como o cristianismo é mentiroso. O cristianismo diz que a lei foi abolida e se a lei foi abolida, então o pai pode dormir com a filha. Vejam, a mãe pode fazer sexo com o filho. Vejam como o cristianismo é totalmente contraditório. Se a lei foi abolida, como dizem os cristãos, então não teria nenhum problema do pai fazer sexo com a filha. Vejam onde como o cristianismo chega ao absurdo. E minha esposa estava até falando comigo hoje que teve um rapaz que fez uma pergunta em um site evangélico que ela viu não sei aonde isso que o camarada falou ah, eu estou na graça se eu estou na graça eu posso eu nem sei se ele queria eu não sei se era com a tia não sei né mas vamos dar um exemplo ele queria fazer sexo com a tia e diz ah, eu estou na graça então eu posso dormir com a minha tia gente isto é uma abominação a Torah ela não foi abolida diz a Torah que ela é olam olam é uma palavra hebraica que significa para sempre olam sempre le olam para sempre então isso é um absurdo mas os cristãos eles acham que a lei foi abolida então pode tudo outra coisa existe um pachor famoso muito famoso na televisão que ele fica gritando berrando olha só o absurdo que ele fala ele diz assim só valem as palavras dele ele diz assim só valem as regras do antigo testamento as que foram repetidas expressamente no novo testamento pois a lei foi abolida então ele diz o seguinte esse pastor evangélico fala o que está no antigo testamento não existe mais eu só vou aplicar o antigo testamento o que? aquilo que expressamente foi repetido no novo testamento é o que ele fala então ele fala o que está no novo testamento você cumpre o que não está no novo testamento você pode fazer você fica à vontade só que olha só que absurdo o novo testamento que o nome não é nem novo testamento é ketuvim netzarim mas o novo testamento entre aspas não proíbe a relação sexual do pai com a filha você pode ler o novo testamento inteiro ele não proíbe o pai se deitar com a filha então se esse pastor evangélico se o raciocínio dele for observado pelos evangélicos o pai vai dormir com a filha outro exemplo o novo testamento não proíbe expressamente a mãe de fazer sexo com o filho então a prevalecer o entendimento evangélico a mãe poderia fazer sexo com o filho por quê? porque isso não está no novo testamento vejam o cristianismo ele chega a estes absurdos a essa iniquidade manifesta repito as regras de pureza sexual elas estão na Torá se eu digo que a Torá foi abolida então vale tudo se vale tudo pai dorme com filha irmão dorme com a irmã sobrinho com tia o avô vai fazer sexo com a neta gente nós chegaremos a esses absurdos outra coisa o capítulo 18.19 fala sobre a relação sexual com a mulher nida que isso eu já expliquei na paraxá metzorá o capítulo 18.20 fala o óbvio que ninguém pode ter relações sexuais com a mulher com a mulher do próximo isso é óbvio mas já que eu estou falando de evangélicos tem tanto pastor evangélico que vive em adultério que eles deviam ler mas a Torá a Torá fala para não dormir com a mulher do próximo e conhecidos meus que são evangélicos vivem narrando casos de pastores adultos isso viola a Torá eu estou citando o pastor mas só deixa claro que eu não tenho nada a ver com igreja evangélica Baruch Hashem graças ao eterno judaísmo nazareno é uma religião diferente do cristianismo então nós não temos nada a ver com o que se passa na igreja mas eu tenho amigos que são evangélicos e eles conversam comigo e obviamente eu fico sabendo de muita abominação que acontece lá outra coisa muito importante vai crá Levítico 18.22 há uma proibição do homossexualismo e diz que o homossexualismo é em hebraico toevá é uma abominação então gente quem diz que a Torá acabou se a Torá acabou então você pode ser gay porque a Torá que instituiu a proibição do homossexualismo a Torá falou que o homem não poderia se deitar com um outro homem como se fosse mulher um homem fazer o papel de homem e o outro fazer o papel de mulher isto não pode então vejam a Torá proíbe o homossexualismo vai crá 18.22 isto é toevá isto é uma abominação agora os cristãos dizem a lei acabou aí olha só existe uma igreja chamada igreja cristã contemporânea que é a igreja dos homossexuais e essa igreja dos homossexuais sabe o que eles fazem eles dizem o seguinte a igreja dos homossexuais eles pegaram todos todas as citações da teologia cristã de que a lei foi abolida então a igreja dos gays o que eles fizeram a igreja o que que fez pegou todos os textos dizendo que a lei foi abolida cita pastor A pastor B pegou todos os teólogos cristãos que dizem que a lei foi abolida e daí os pastores gays dizem o seguinte os pastores gays dizem se a lei foi abolida então foi abolida também a regra de proibição do homossexualismo logo o homossexualismo é válido estão entendendo o raciocínio deles? eles dizem a lei proíbe o homossexualismo mas a lei foi revogada então o homossexualismo é possível então eles fundamentam a prática gay a prática homossexual com o fundamento de que a lei foi abolida e daí eles dizem ora se a lei foi abolida então vale tudo homem com homem mulher com mulher tio com tia o pai pode dormir com a filha vale tudo dizem eles Cristo morreu pra dar uma liberdade pra dar uma promiscuidade pra gente meus queridos Raverin isto é toevá isto é abominação e vejam essa historinha de que lei foi abolida várias igrejas evangélicas estão defendendo o homossexualismo com base na ideia absurda de que a lei foi abolida muitas igrejas já estão fazendo igrejas evangélicas estão fazendo casamento gay dizendo que a lei foi abolida repito a lei a torá é le olam é para sempre a lei nunca foi abolida Yeshua disse em Matitiahu Mateus 5 17 eu não vim para revogar a torá a lei eu vim para torná-la plena Yeshua ele intensificou a torá Yeshua ensinou a torá com profundidade e ele nunca a revogou que nós fiquemos firmes com a torá e que nós não venhamos a acreditar nestas mentiras que o cristianismo muitas vezes propaga fiquemos com a palavra do eterno porque ela dura para sempre vamos fazer uma tefilah uma oração eterno e aoé pelo rei raivrim nós te agradecemos pai por esta paraxá por este estudo e que nós possamos guardar a tua torá em nossos corações que nós possamos obedecer as tuas mitzvotas aos teus mandamentos cumprindo-os em espírito em verdade não cumprindo com legalismo mas cumprindo com nosso coração com a nossa alma com a nossa força que nós possamos ficar firmes com Yeshua pois Yeshua é a torá viva Yeshua é a palavra do eterno a torá viva a palavra do eterno que se fez carne e habitou entre nós nós te agradecemos nós te louvamos nós te exaltamos em nome de Yeshua Mashiach eterno blinda-nos contra Azazel contra este demônio blinda-nos protege a nossa mente contra os ataques de Rassatã de Satanás Rassatã ele é o pai da mentira e ele propaga inúmeras teologias falsas inúmeros ensinos errados que tu possas ó pai nos proteger destas mentiras que Rassatã Satanás tem lançado e que nós possamos permanecer firmes na verdade e em Terlim o livro de Salmos diz que a tua Torá é a verdade que nós possamos permanecer na verdade que a tua Torá me chama Yeshua Hamashir em nome de Yeshua Hamashir amém